É o mega saudão da Simons, a loja oficial de Ribeirão Preto, na Avenida Presidente Vargas com a Avenida João Fiuza. Os descontos vão de 20%, 30% e 40% em todo o showroom pra você virar o ano de cama nova. É a Simons em Ribeirão Preto, a loja oficial pra você, na Avenida Presidente Vargas, 1672. Legenda Adriana Zanotto